Eu não consigo. Tô com tanta fome. Que barulho é esse? Que que é isso, Betty? Oh, não. Vamos, o que que fazer? O que fazer? Isso serve. Betty adora Skittles. Pegue balas. Tá indo. Peguei. O quê? Chuva de doces? Tome cuidado. Eu tô jogando bolo. O que que vocês estão fazendo? Acho que ele tá com raiva. Mas tudo bem. Pega bolo. Bom, vocês vão ficar no challenge. Onde estamos? Sim, deixamos com raiva. Então, eu quero waffles igual aqui no desenho. Vai ser feito. Tô pronto. Aqui. Espátula. E vamos pra guerra. Ai, como é gostoso. Ups, desculpe. Ah, simplicidade. Mas tudo bem. Vou colocar aqui farinha. Dois ovos. E vou adicionar açúcar. Um pouquinho de leite e manteiga. E agora, preciso misturar tudo isso. Olha e aprenda, Ben. Eu deveria ver. Eu consigo fazer. Assim. Vou colocar corante vermelho e vou misturar. Querem concorrer na velocidade? Então, tomem cuidado. Aqui. Minha massa. Ha! Colorida tá pronta. Agora vou colocar aqui no aparelho. E vou misturar as cores. Lindo. Tá na hora de fazer meu waffles. Eu amo Nutella. O quê? O chefe tá pronto. Preciso inventar alguma coisa. Exatamente. Nutella. Eu vou adicionar farinha. E leite. Vou misturar tudo. Vou colocar aqui no aparelho. E podemos fritar. Tenho certeza que Betty vai adorar waffles de chocolate. E aí? Eu preciso decorar. Vou mergulhar no chocolate. E depois no granulado de arco-íris. Oh, que lindo. Isso é waffles. Eu tenho waffles de verdade aqui com xarope de miel e com pó de açúcar. E vou colocar moranguinho para decorar. Aqui meu waffles tá pronto também. Ah, fácil. Uau. A vovó e o chefe decoraram waffles. Eu vou decorar também. E vou fazer com skittles. Acho que ficou legal. Que pena que não tem nada. Bom, bom apetite. Uau. Olhos. Eu vou começar com o marco-íris de... Waffle. Ai, que aroma. E tão gostoso. Bem legal, Ben. Agora vou provar isso. Hum, balas e chocolate. Combinação perfeita. Eu adoro. E aqui também... Waffle da vovó. Nossa, tá salivando aqui. Nossa, como é gostoso. Mas eu não consigo escolher. Todos são gostosos. Olha só de arco-íris. Chocolate. Nossa, incrível. Quero comer tudo de uma vez. Yumi, yumi. Ups. Betsy, você tá bem? E quem ganhou no final? Interessante. O que que vai ser dessa vez? Quase terminei. Aqui. Quero... Galinha. Fóssil. Mas, peraí. Onde vamos pegar? Ah, tira. Ei, que isso? É um frango. Que eu vou fazer. Vou colocar óleo. Vou colocar... Especiariz. E... Por cima. Ai, como vai ficar gostoso. Agora eu vou cortar a maçã... Assim, de rodelas. Uma maçã aromática vou colocar por dentro. E o resto vou colocar por volta. Assim, tá na hora de colocar no forno. A vovó já fez tudo. Hum, acho que eu tenho uma ideia. Vou pegar... Chips. E vou colocar... Hum... Aqui. Molho de pimenta. Aqui. E... Tá pronto. Franguinho. Se prepara. Bom, franguinho aqui... De milanesa tá pronta. Quem tá preparando assim? Veja a prenda. Vamos pegar a sal. Aqui. E vamos colocar... Depois... Eu vou fritar isso. Importante... Não queimar. E para ficar com camada dourada. Uau! A vovó não tá perdendo tempo. Franguinho tá pronto. Algumas... Rodelas... De milancia... E laranja. E vai ficar legal. Keita, e você se prepara. E daí? Meus franguinhos... Vai ser legal. Ah, como é apimentado! Nossa... Que isso? Bom... E eu... Teimei. Vou colocar aqui. No cesto. Um vídeo. E... Eu vou colocar a fonte. Vou ralar queijo... E voilá. Oh, sim! Fonte de queijo, Betty. Acho que você vai apreciar. Bom apetite. Uau! Tudo tão diferente. O que é isso? Fonte de queijo? Vamos começar com isso. Vou pegar e vou colocar aqui. Parece apetitoso. Ah, incrível! Frango... Ou... Galinha. Bom, parece tão legal. Oh, não! Nossa! Como é apimentado! Eu vou comer isso. Que aroma! Vovô, isso é incrível. Você ganhou. Não consigo. Sim, vovô é melhor. Obrigada, noitinha. O que que vai ser agora? Eu quero batata frita. Pra mim é fácil demais. A vovô vai dar conta. Ah, o que que é isso? Eu vou quebrar a batata. Ai! Ahm... Ah, isso não é tudo. E a vovô? O quê? Ai, minha queridinha. Não me atrapalha. O que que pode ser melhor batata? Ah, vou colocar aqui. No cestinho. Vou colocar óleo por cima. E depois vou colocar os temperos. E por cima vou colocar alecrim. Eu vou pegar, não eu vou pegar. Mas ok, vocês vão me ajudar. Agora eu vou mostrar. O quê? Meu aparelho culinário profissional. Consegue. Olha só. Batata ficou espiral. Já virou isso? Só falta fritar no óleo quente. E eu terminei. E agora vou colocar tudo na torradeira. Vou ligar. E... Importante pegar. Ah, ups, passou. Mas tudo bem, vou pegar tudo. Assim. Parece igual do McDonald's. É, mas isso é minha porção. Minha batatinha tá pronta. Ai, que aroma. Vou colocar molho de queijo. Assim. Que banal. Que banal. Preciso colocar assim, apresentar. E molho barbecue, melhor. Que bobagem. Que bobagem. Melhor molho a ketchup. Acho que Betty concorda comigo. Uhul. Uhul. Finalmente. Eu vou começar com isso. Parece igual no desenho. Vou passar ketchup. E vou experimentar. Ah, um cheiro igual no McDonald's. Hum, legal. Agora, batata da vovó. Uau, tanto molho. Nada mal, mas não é isso que eu quis. E que que é isso? Parece tão legal. Hum, eu vou colocar isso. No molho e vou provar. Nossa, que legal. Ben, você é um gênio da culinária. Eu adoro. Oh, sim. Eu sou melhor. Ou seja, obrigada. E vamos começar com o Waffles. Acho que você vai conseguir. Fácil demais. Eu fiz tantos Waffles na minha vida, então. Sei a receita e decor. Vamos começar com o ovo. Que barbaridade. Como ovo, preciso tomar cuidados. Veja e aprenda. Que isso. Tanto faz. Importante fazer com amor. E eu tenho monte. Bom, para minha page, eu vou preparar melhor Waffles. Seu Waffle vai ser banal e triste. E meu Waffle vai ser lindo e gostoso. Ah, que isso. Eu tô vendo. Pelo sabor e não da aparência. E minha neta também. Aliás, meus Waffles estão prontos. Prontos? E eu nem comecei. Ah, e quem precisa desse leite e farinha? Vamos fazer Waffles com Skittles e M&M. Ups. Acho que... É óbvio que não foram pra isso. Tudo bem. Vamos fazer Waffles de padrão. Vamos, tô fazendo certo. Bom, farinha, leite, ovo. Nada difícil. Agora, vamos misturar e tirar essa coisa. Oh, consegui. Uau. Olha só. Dentro do Waffle tem chocolate. Nada mal. Talvez meu Waffle vai ser de chocolate? Uau. Que bom que não gastei todos os Skittles. Com isso, eu vou decorar o Waffle. Tadam. Meus Waffles quase prontos. Só falta decorar com chantilly e com algo granulado colorido. Voilá. Vovô. Lamenta. Pra que lamentar? Meus Waffles, eu vou colocar miel. Porque eu sei que a Peite adora. Olha que lindo que tá ficando. Abelhas, nós estamos esperando vocês. E aí, Netinha, tá pronta a escolha vencedor? Claro. Vou começar com o Waffle, quem preparou o Ben. Eu amo chocolate e Skittles. Delícia. Vamos pela frente. Agora, Waffles do Chef Tina. E eles são surreal, bonitos e gostosos. Bom, e aí, tá na hora de provar o Waffle da vovô. Ela sabe que eu amo o Waffle com mel. Oh, sim. Aquele sabor. Melhor Waffles que eu já provei na minha vida. Vovô, você ganhou. Sim. Chefe de cozinha, fiz de você. Dessa vez, preparem franguinho pra mim igual no Kifsi. Franguinho? Fácil demais. Na verdade, eu não sei o que que quer ser, mas isso não faz a diferença. Suficiente é pra eu colocar o olho aqui no franguinho e colocar no forno. Oh, frango frutão engraçado. Olha só como ela dança. Vocês tão estranhos. Para frango de Kifsi, precisamos fazer molho. Por isso, vamos precisar... Ovo, um pouquinho de um pãozinho. E vamos colocar temperos, pimenta e, claro, só. E agora tudo isso, vamos misturar. Agora vamos pegar uma coxa, vamos colocar no ovo e depois na milanesa e depois vamos fritar na frigideira. Isso tudo é muito simples. Um frango de verdade, nós vamos colocar com guarnição. E precisamos preparar dentro do forno e não na frigideira. Assim. Enquanto tô esperando, eu vou fazer crochê. Aqui. A blusa tá pronta e o franguinho também. Tá na hora de colocar na mesa. Olha só que aroma. Incrível. O franguinho de Kifsi precisa ser feito no fogo. Então vou colocar especialmente aqui e vou acender. Ah, tá apagando fogo. Vamos apagar. Não tô enxergando nada. O que vocês fizeram? Isso não foi um fogo. Isso é uma preparação do frango. Eu não sabia. Bem, e você que tá fazendo eu e Tina já? Terminamos. Como assim? Eu não vou conseguir preparar. Então vou pedir do Kifsi. Oh, sim. Isso que o Pete queria. Então tá na hora de escolher vencedor. Como é tudo apetitoso. Fora do variação do Tina. Que isso? Não. Eu nem vou provar isso. Mais franguinho da vovô? Outra coisa. Hum, gostoso. Mais do Kifsi não parece. Vamos ver o que o Ben fez. Parece apetitoso. Hum, pelo sabor. Aquele franguinho igual do Kifsi. Como você conseguiu fazer tão gostoso, Ben? Você realmente ganhou nessa rodada. Eu? Verdade. Eu disse pra vocês que Pete adora esse frango. Bom, eu quero, por último, espaguete. Vai ser feito. Eu no meu restaurante. Faz sempre. Espaguete. É óbvio que vamos fazer espaguete caseiro. Antes disso, vamos colocar farinha. Ainda bem que eu tenho tudo pra isso. Depois, na farinha, vamos colocar água e misturar tudo. Vamos colocar tudo e a massa para espaguete está pronta. Depois, vamos colocar farinha e colocar isso com rolo. Presta atenção como eu tô fazendo isso. Com muito cuidado. Essa etapa é mais importante na preparação. Pra quê? Complicar tudo isso. Espaguete comum também é muito gostoso. Veja e aprenda, Tina. Precisamos quebrar no meio e colocar na panela pra cozinhar. Interessante. Será que existe outra coisa pra preparar espaguete? Uau. Isso realmente é um bom life hack. Oh, eu tenho seringa. Antes disso, vou pegar ovo. E depois, vou colocar água quente. E aí, vovô, gostou? Mas não tem nada melhor do que a pasta comum com ketchup. Ah, meus óculos ficaram embaçados. Então, espaguete com ketchup é coisa universal todos os tempos. E não podemos esquecer da manteiga. Ai, que meu espaguete pronto. Vovô, que isso? Horrível. E eu preparei espaguete à mão. Só falta cozinhar agora. E pra ficar mais gostoso e saboroso, vou colocar um pouquinho peito de frango. Esses cubos eu vou fritar, separado, e depois colocar por cima do espaguete. Olha só, um prato. Lindo. Vou colocar tomate cherry e podemos apresentá-lo. E eu não consegui nada. Nossa, esse lifehack é horrível. Não tá funcionando. Não há nada o que fazer pra apresentar que eu tenho. Ah, que apetitoso esse espaguete. Só fora do que a Ben preparou. Hum, parece um omelete bem ruim. Não, isso não. Vou provar. Vamos ver o que a vovô preparou. Hum, bem gostoso, mas é muito simples. Tina, agora eu vou provar seu espaguete. Mas eu não consigo comer com palitos. Bom, já que é assim que fazem no restaurante, então vamos aprender. Hum, que gostoso. Esse é o melhor espaguete por hoje. É muito gostoso. Ainda bem que meu talento foi aprovado. Eu sempre soube que eu preparo o melhor. Inscreva-se no Multidoo para não perder esses desafios tão saborosos e gostosos. Nossos heróis sempre vão levantar seu humor. Tchau, tchau.